Beleza, depois a gente se fala. Olha o que eu achei, titi. O que é isso aí? Eu não sei. Né, eu acho sem graça que é pra você. Eu vou fazer o que com isso? Eu sou o gênio da lâmpada e vou conceder a você um pedido. Foi eu que achei a lâmpada. Não, peraí. Quem achou foi você, mas você deu ela pra mim. Agora você fica na sua aí, deu, tá dado. Me dei mal nessa. Ô, seu gênio, eu achei que eu tinha direito a três pedidos. Que história é essa aí de um pedido? Somente um pedido. Vou lhe dar três opções. Escolha uma delas. É, tava muito fácil pra ser verdade. Você pode ser o homem mais popular do mundo, o homem mais rico do mundo, ou o homem mais sábio do universo. É, de cara essa parada aí de popular já tá fora. Eu não dou pra isso não. Na rua, todo mundo parando toda hora. Ô, titi, pede pra ser rico aí. Você vai me dar bala, vai me dar refrigerante, vai me dar doce? Não, peraí, Claudio. Também não é assim. Dinheiro não é tudo, não. Dinheiro traz inveja, traz falsas amizades. Eu vou pedir sabedoria. Já pensou? Eu sendo o homem mais sábio do universo? Não, não dá nem pra imaginar. Eu vou ser capaz de desvendar os mistérios mais ocultos da humanidade, rapá. Eu quero ser o homem mais sábio do universo. Que assim seja. E aí, titi, já tá sabidão? Quanto que é dois mais dois? Que cagada. Eu devia ter pedido dinheiro. E aí, tchau. 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 E aí, tchau.